Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do BTG. BPAC 11, pregão desta quinta-feira, dia 15 de julho. Eu sou da Auto Vieira, analista de investimentos. E já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube da Auto Vieira Invest, parte de baixo aqui desse vídeo. Você tem um botão inscreva-se. É só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado desse canal. Também, lógico, fica antenado em todo o conteúdo novo que for gerado aqui, principalmente na parte de análise. Seguindo aqui para a nossa análise, eu vou falar aqui, usando a análise técnica, que é a minha especialização, vou analisar o papel olhando desde um gráfico anual até um gráfico diário, passando aí, tendo uma visão dele, na minha opinião, qual o cenário desse papel para longo prazo até o curto prazo, até o curtíssimo para curto prazo, enfim, passando pelo médio prazo, atendendo em diferentes perfis de investidor. Antes de dar início aqui a essa análise especial, vou rodar aqui a vinheta. Você aproveita para deixar aquele like, aquele joinha aqui nessa análise. Você, dessa forma, me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, conteúdo gratuito, que você pode usufruir ao máximo. Desde já, eu agradeço aí seu joinha, seu like. Então, vamos lá. Começando aqui pelo gráfico anual da BIPAC11, nós temos aqui um movimento de subida. Grande candle de alta, o candle basicamente representando a correção desse grande candle de alta, que foi uma baita correção, foi lá embaixo, voltou e conseguiu fechar bem ainda o ano. E criando, então, a expectativa do próximo ano ser um ano positivo na minha leitura. Está, por enquanto, desse jeito, 38,62%. Poxa, dá alta por enquanto, está em boa alta. É, por enquanto, porque o mercado pode virar, pode vir aqui embaixo. Da mesma forma que o mercado estava aqui em queda no ano passado, chegou a estar em queda aqui para o ativo, o mercado que eu digo o ativo, a BIPAC11 estava em queda aqui de 66%, terminou o ano com alta de 25%. Então, pode acontecer de tudo. Pode estar em alta de 38% e terminar o ano em queda de 20%, por exemplo. Mas, nesse momento, e também em termos de expectativa, seria justamente para se ter um ano positivo em BIPAC11. Então, cenário apontando para cima. São poucos anos de existência, mas tem cenário favorável. BIPAC11, só falando de BIPAC11, do código desse ativo que tem uma existência menor. Então, BIPAC11 tem aqui um pivô de alta, dois pivôs de alta aqui, a tendência de alta no gráfico quadrimestral, no gráfico que cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço do ativo durante 80 pregões, 80 dias úteis, que é muito algo aproximado aí do quadrimestre. estamos também dentro de um movimento, além da tendência, além de estar configurado em uma tendência de alta de longo prazo, está dentro de um movimento de subida. E é algo semelhante ao que aconteceu lá no gráfico anual, um grande quendo de alta, um quendo um pouco mais ali de fraqueza, que foi lá embaixo, volta aqui para cima, e mantendo um viés mais positivo para o papel. Então, mantém aí alinhado para cima. Dá alto, dá para comprar esse ativo agora? Só que bota menos, toda vez que está bem lá próximo da máxima. Eu olhando para o prazo menores, colocaria menos capital, mas dá para ir colocando um pouco de capital, pensando assim, esse ativo é um ativo interessante para ter na carteira de longo prazo? Graficamente, sim. Não tem um sinal ainda contrário a isso. Tem momentos mais interessantes para entrar comprando? Tem momentos mais interessantes. Quais são esses momentos? Quando o preço cai, volta em nível de suportes, e aí eu vou falar desse suporte no gráfico mensal ou no gráfico semanal. No gráfico mensal, dá para perceber aqui, tendência de alta. Veio aqui para cair, que aí eu falo assim, quando tem esses movimentos de queda, são os momentos mais interessantes. Volta ali em algum nível de suporte, perto da média, volta aqui de novo testando o nível de suporte de topo anterior. São os pontos mais interessantes para se buscar assim, vou comprar e vou aguardar um movimento maior para cima, de médio para longo prazo. Pelo menos aí pensando de médio para longo prazo. Então aqui está em tendência de alta e nesse momento está onde? Está lá na máxima. Já tem um movimento de subida no gráfico mensal, segue aí alinhado para cima, não tem nenhum sinal contrário. Por sinal, esse papel está dentro da carteira perspectiva, que é uma carteira que eu recomendo aí e reviso ela mensalmente, composta por 10 ações. BPAC11 é um dos ativos que fazem parte dessa carteira. Então está bem aqui no mês, com alta de 6,21%. Alinhada para cima, dá para comprar, como eu já mencionei, dá para comprar um pouco. O ideal seria o quê? Quando tiver um próximo movimento, o ideal no sentido de pegar a melhor relação de retorno, uma expectativa maior de alta, ou seja, comprar mais próximo possível da média móvel de três períodos. Então aqui eu vou até colocar aqui, seria algo assim, vem aqui, faz ali um recuo, algo parecido com esse, testa ali a média, ou se aproxima da média e gera a superação da máxima do mês anterior. Seria o cenário mais positivo para uma compra de médio para longo prazo, ou seja, com essa compra, se fizesse uma compra desse jeito, a ideia seria ficar o quê? De 3 a 6, a 10 meses posicionado nessa ação. Pelo menos isso aí, ficar posicionado em cima desse ativo. Então para quem está comprado, tem motivo de saída? Não, não tem. Dá para deixar o stop lá abaixo da mínima do mês passado, mês de junho, R$29,22, se colocasse um stop ali de proteção de lucro para quem está comprado num prazo maior. Então ativo aí apontando bem para cima. Posso até colocar aqui a questão da projeção de alta desse pivô aqui inicial e aí fazendo a projeção de 61,8% desse movimento, subiu, rompeu o topo anterior, recuou, fez ali a superação da máxima do que no anterior, gerou a sinalização de fundo, opa, vou comprar esse ativo e vou tentar pegar o primeiro objetivo de projeção que é projetar 61,8% desse movimento a partir dos 17,21, a projeção de alta, o alvo, como muito comentado no mercado, seria lá por volta dos 37,17. Isso aqui é uma garantia que vai chegar nesse valor? Não, não é uma garantia. Mas enquanto o mercado não mudar esse cenário que é de tendência de alta, fica mais para planejar operações de compra ou buscar compras de prazo maior em cima de BPAC11. Quais são os suportes mais próximos? Essa máxima aqui, R$28,96, que tende a funcionar como suporte. Depois disso, uma região um pouquinho mais testada, que fica ali na casa dos R$25,41, em conjunto com a média móvel de 13 períodos. Aí abaixo disso, essa região aqui, topo anterior, assim como eu falei aqui, topo anterior, e até essa região aqui foi testada como patamar suporte. O que deterioraria a tendência desse papel? É um retorno para baixo dessa região aqui, principalmente para baixo de um patamar de R$21,65. Isso anularia a tendência de alta de curto prazo, desculpa, de médio para longo prazo, nesse papel pelo gráfico aqui, mensal. No gráfico semanal, nós temos o ativo também bem. Fez uma semana muito boa aqui, aí depois volta tudo para baixo, só que aí agora ela está conseguindo fazer algo forte para cima nessa semana, que seria o caminho mais provável. Gira um sinal bom lá no gráfico semanal. A tendência de alta, vem aqui, não anula, não anula a tendência de alta, ou seja, não perde essa região aqui. Para anular a tendência de alta de curto para médio prazo, o que teria que acontecer? Perder a mínima dessa região aqui, perder a mínima desse fundo na casa dos R$29,23. Se perder os R$29,23, seria o sinal mais negativo no sentido de anular a tendência de alta. Está em tendência de alta, expectativa de ter algo mais para cima. Se faça uma projeção aqui mesmo, que é alternada, vai ser uma projeção muito longa, porque é um movimento muito longo ali para cima. Então, vou pegar um pedaço grande desse movimento, 61,8%, projetar a partir dos R$29,23. Vamos ter uma projeção lá para a casa dos R$36,78, que é naquela região, próximo daquela região que já foi abordada lá no gráfico mensal. A outra forma seria pegar essa lateralização aqui, essa correção que ela fez, esse tempo que ela ficou aqui corrigindo e projetar só essa altura também seria uma das formas de tentar pegar assim, onde é que pode parar esse atual movimento de subida e gerar uma nova correção. Então, seria ali por volta dos R$33,84, ou seja, 100% desse movimento aqui de correção, sendo projetado para cima, R$33,84. Uma projeção de alta aí para a ação que está nesse momento nos R$32,29. E aí, Dalton, compraria esse papel aqui para curto a médio prazo, para position trade, de ficar aí de 3 a 10 semanas posicionado? Já dá para perceber que já vai ficar um pouco mais apertada a operação. Não entraria aqui no sentido de, já vou abrir uma posição com o stop aqui abaixo dessa mínima. Pode subir mais? Pode. Mas a relação risco-retorno não é das melhores. A entrada mesmo seria uma entrada ou de fundo ou no máximo aqui um pivô de alta. E aí já estaria um pouquinho mais acima desse pivô de alta. O pivô de alta seria, vou comprar aqui, vou colocar o stop aqui, vou pegar pelo menos um para um ali, aquela região de projeção que a gente tinha comentado. Essa seria a principal alternativa. E para quem está comprado, onde é que bota o stop? Abaixo dessa mínima. Depois de encerrar essa semana, pode colocar abaixo dessa mínima aqui. Então, primeiro stop na faixa dos R$29,45. Se quiser colocar abaixo do fundo anterior, R$29,22. A diferença no percentual não é tão grande assim. E olhando agora para o gráfico diário, a ação que tinha feito a finalização da sua tendência de alta, quando ela gerou aqui a tendência de alta por esse topo e fundo ascendente, aí vem aqui, perde a mínima do fundo anterior, anula a tendência. Só que agora ela vai lá e supera tudo para cima. O entregão de hoje está rompendo essa máxima aqui com alta de 2,09%. O que isso representa? A retomada da tendência de alta de curto prazo. Entraria comprando aqui esse rompimento? Não, não entraria porque aqui já está basicamente no quarto quendo, quarto para quinto quendo do movimento de subida. Qual seria então a minha estratégia, a estratégia que atenderia aos meus critérios de entrada para compra de BPAC11 para swing trade? A gente já está falando de curtíssimo a curto prazo, a gente está falando do gráfico diário. Ocorreria através, por exemplo, de uma lateralização aqui do preço, pivô de alta. Pelo menos uns 3 quendos aqui lateralizando, rompendo para cima, seria mais para a próxima semana, a gente está na quinta-feira. E a outra forma seria, essa ação até anda um pouquinho mais, mas gera sinal de fundo ascendente acima dessa região de dois topos anteriores, mais esse topo aqui, ou seja, para cima de um patamar ali de R$31,45 até um patamar de R$31,40. Seria o principal nível de suporte por volta dos R$31,40. Vem aqui, faz alguns quendos assim, aí gera fundo ascendente, possibilidade de abrir compra também de swing trade. Para quem está comprado no swing trade, no curto prazo, curtíssimo a curto prazo, tem a possibilidade de, na sexta-feira, amanhã, colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, de maneira geral, temos um ativo totalmente alinhado para cima, ativo interessante para se ter em uma carteira de prazo maior, é um ativo que está dentro da carteira perspectiva, que é uma carteira que é revisada mensalmente. Então, é um ativo que eu considero um cenário positivo de planejar operações na ponta compradora ou de se estar comprado pensando num prazo maior. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Espero que essa análise tenha sido útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou leitura mesmo do cenário da BPAC 11. Se foi, deixe seu like, seu joinha. Agradeço demais. E um grande abraço.